O doutor Sheldon Potter da Universidade de Chamston comprovou que se bater o braço no ângulo de 45 graus depois de comer laranja, você é capaz de voar. Tem notícia que não dá pra acreditar. E não dá pra acreditar que os índices de vacinação em Uberlândia estão caindo porque tem gente contra a vacina. Vacina não coloca chip em você, nem transforma o seu DNA. Nossos postos estão de portas abertas pra você. Vacine-se agora, não se arrependa depois. Vacine-se agora.